Opa pessoal, estamos aqui diretamente de São Tomé das Letras, aqui no alto da pirâmide. O pessoal se reúne aqui no finalzinho da tarde para acompanhar o pôr do sol. Estamos aqui fazendo um voo panorâmico. Para quem não conhece, esse daqui é o Cruzeiro. Olha, a galera se reúne aqui. Muita gente aqui acompanhando. E ali na frente, temos aqui a pirâmide. O símbolo da paz. Lá ali. E aqui a pirâmide de São Tomé. A famosa pirâmide de São Tomé. Vamos dar uma aproximada. Vamos ver a galera aqui. O pessoal, todo mundo ali acompanhando. Para você que não conhece, São Tomé das Letras fica aqui no sul de Minas Gerais. Um pouquinho para frente de extrema. Olha aí que galera. O sol já se foi. Como vocês podem ver, não temos mais sol. Vamos dar um arrasante aqui pela cidade. Vou mostrar para vocês. Aqui em São Tomé, temos aqui a igreja. Olha o fundo ali. É possível ver a igreja. Vamos dar um arrasante ali na igreja. Ali é o centrinho ali da cidade, onde o pessoal se reúne. Tem os barzinhos e tal. Fica a galera. Aqui do lado da igreja, provavelmente, é o cemitério. Vamos ver aqui se é um cemitério isso aqui. Aqui embaixo, vem aqui. Aqui tem a gruta, a famosa gruta de São Tomé. Onde São Tomé apareceu no sul dessa gruta. E para um escravo que estava refugiado. A cidade começou a partir desse ponto. Foi onde fizeram a capelinha, que se transformou nessa igreja. Temos aqui a praça principal da cidade. Toda cidade tem uma igrejinha. Uma praça, né? E a principal atividade de remuneração dessa cidade aqui, o lucro, vem da extração de pedras. A famosa pedra de São Tomé. Olha aí. E aqui no alto, onde estamos. E ao mais ao lado, não, do lado de cá, temos a famosa pedra da bruxa. Vamos dar um rasante ali na pedra da bruxa. Aqui você já pode ver a bruxa. De acordo com o ângulo que você olha, ela tem aí o formato de uma bruxa. Deixa eu dar uma contornada nela aqui. Vamos colocar a bateria. E essa aí é a famosa pedra da bruxa. Vamos dar um rasante aqui onde estamos. A bateria já está acabando. Então, vamos fazer nosso último rasantezinho aqui, só para finalizar com chave de ouro. Aqui na galera. Aqui. Vamos dar um rasantezinho aqui. Vamos dar um risco. Aqui na tinta aqui. Aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL